Olá, a gente está de volta ao talk show do PNQS 2022, o Oscar de saneamento. Eu estou aqui com o Sérgio Gonçalves, o secretário executivo da ESP, que vai falar um pouquinho da participação das empresas estaduais no prêmio e também dos 25 anos do PNQS, né Sérgio? Perfeito, meu lugar, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra e um prazer estar aqui, Ana Paula. Você sabe que nós vivemos a Aves, eu estou na AER de hoje, mas eu já tenho mais de 30 anos de associado da Aves, então com isso, como 30 anos, eu posso dizer que eu já era sócio quando o PNQS nasceu, há 25 anos, e nós somos grandes pessoalmente incentivadores e também institucionalmente incentivadores, porque os prestadores de serviços de saneamento que acolhem o PNQS, entram no ciclo, começam a rodar, é inequívoca a mudança positiva do processo de gestão, de motivação, e isso o PNQS tem colaborado e ajudado muito as associadas da ESP a conseguirem, não só ser premiadas, que é importante o prêmio, que é um incentivo, mas estarem dentro do processo, dentro do ciclo, rodando e sempre vislumbrando galgar mais prêmios, ou galgar mais, poder ser melhor pontuada. Então, hoje nós temos a BESO, que é a nossa associada, a COPAS, a Sabesp, a Sanepa e a Saneado, que neste prêmio de 25 estarão sendo premiadas, mas isso também é um incentivo para todas as outras, e outras que já foram premiadas em outros momentos. E como a ESP vê esses processos de inovação no saneamento? A gente está vivendo novos tempos com o novo marco, com esse pós-pandemia, o saneamento passou para a pauta política e social, hoje o saneamento está na boca das pessoas, por conta da pandemia também, e qual é a visão da ESP sobre essa questão da inovação? A ESP está sempre incentivando, estimulando a inovação, e como você vê essa questão nesse momento agora? Então, Ana Paula, é fundamental, essa sua pergunta mexe com tudo que nós temos. Todos os prestadores, todos os associados da ESP, eles têm uma missão, eles foram criados para universalizar as empresas estaduais e os associados para universalizar. Essa é a missão dela. O desafio é muito grande, nós temos um país continental que tem diversidades culturais, sociais, religiosas, e tudo isso interfere no dia a dia das pessoas. E nós, prestadores de serviço, temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos porque o atento é para entender, respeitar, organizar, levar o saneamento, mas também, ao mesmo tempo, estar vendo o que está acontecendo, para que você possa levar um serviço de qualidade, mas que ele seja compatível com aquela população. O déficit nosso hoje, todos sabem, é principalmente nas periferias, principalmente na área rural, e na rural é dispersa. Então, para isso, sem estar atento a tecnologias, a inovações, a sair dessa caixinha e entrar no momento de entender que essa população tem que ser atendida, mas às vezes não com o mesmo modelo de engenharia, ou modelo tecnológico que é atendido em outros lugares, isso é fundamental, porque isso também não significa um saneamento de mais ou menos qualidade. Significa que você tem que levar um saneamento, uma tecnologia condizente, apropriada com a população, e que ela tenha um atendimento, e que ela, com isso, possa ter melhor qualidade de vida. Então, nós temos na ESB, tão qual na ABS tem, lá nós temos as câmaras técnicas também, que discutem muito isso. E a Câmara Técnica de Inovação nossa também está muito atenta. Então, é um desafio fundamental e temos que estar abertos para o que aparecer, estudar e ver e colocar o melhor possível no atendimento das populações. Ok, Sérgio. Obrigada pela sua participação, obrigado por estar conosco nesses 25 anos do PNQS, nosso colega de ABS também, né? Que a gente volta com mais um bate-papo no talk show, logo mais, PNQS 2022, o Oscar de saneamento. Obrigado, uma honra. Obrigado. 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 Obrigado.